Tênis, beat tênis, cigarrinho, cigarrinho de MP3, um copo Stanley e beat tênis, cigarrinho USB, gostoso, tem renegade, então poxa, é isso aí, bom né, é bom, o cara hoje tá tudo muito mais acessível mesmo, é o que você falou, é, é, cara tá aí, hoje em dia, entre aspas, é muito mais fácil, é muito mais fácil, você consultar um negócio, então não tá difícil, tá mais fácil, Agora, é isso, o que eu falei, teoricamente, não, não é teórica, é o estudo, o que não tá fácil, o que as pessoas acham que é fácil é diferente, ah sim, não, sim, sim, porque eu falei teoricamente, é que essa percepção, né cara, porque isso que é fogo, né, porque como a gente vive no mundo de rede social, e a gente só mostra o que a gente quer, né, as pessoas só olham o que os outros querem que elas vejam, elas vão ver que é fácil, porque é o que as pessoas querem mostrar, que elas estão numa vida boa, que ficaram ricas e etc, etc, né, mas é difícil as pessoas mostrarem os grandes erros, né, e... E aí, como é difícil mostrar os grandes erros, as pessoas acham que é fácil, e cara, vão quebrar a cara, de fato, né, mas quando eu comecei pra eu gravar vídeo, pô, eu lembro que eu e a Ká, né, a Ká é a minha namorada barra esposa, que a gente tá junto há quase, né, quase uma década, né. Rolera há 10 anos, já. Não, calma. Barra esposa? Tá na barra, irmão? Tá na barra, cara. Porra, é um processo. Tá cara covarde, né, o cara é corajoso no mercado financeiro, mas na vida amorosa, ó, como eu de bens, ó, aqui que vai, ó. É ruim. É, eu vou te ajudar dele pra caralho. É, como eu de bens não quero. Não, cara, é que você chama de esposa, mas a gente não casou ainda. Tá, entendeu? Sei como é que é. Mas ela é minha esposa. Cara, ela me ajudou muito, muito mesmo, assim. Eu lembro que, poxa, hoje é tão acessível você começar, que, poxa, a gente pegou um celular, né, aí tinha um tripé que a gente tinha meio quebrado, aí ela amarrou com um cadarço, aí ela segurou, tipo, como se fosse num prômpter, e eu comecei a gravar as primeiras coisas assim. E ela que editava, ela fazia tudo, entendeu? Ela fazia tudo. Ela fazia tudo. Ela filmava, editava e subia, e fazia thumbnail e tal. Então a gente começou assim, low cost total. Então tem que começar assim, eu acho, cara. Agora imagina você já com dívida, começando, com os 5 mil reais, não, aqueles 5 mil reais que eu investo no anjo, no sonho dele. Mas acho que tem dois lados nisso. Mas acho que tem dois lados nisso. Eu tive muita dívida na minha vida. Isso aqui sempre me fez dormir mal. Olha só, eu sempre tive muita dívida. Porque quando eu comecei o escritório, aconteceu uma coisa na minha vida, que assim, eu ganhava dinheiro e, putz, a família tinha alguns compromissos que eu precisava ajudar. E quanto mais dinheiro eu ganhava, mais eu precisava ajudar. Então, poxa, era 5 mil, 10 mil, 20 mil. Quanto mais eu ganhava, mais eu que sugava. Então as dívidas me faziam mexer muito, mas, cara, acabaram com o meu emocional por muito tempo. Então eu passei anos, cara, ansioso demais, entendeu? Passei anos sofrendo muito com isso. Mas também é igual, não sei se é igual, mas acho que tem um pouco da parada do você ter um filho, você tem que se mexer mais. É isso aí. Então a dívida também te faz isso, né? É, por exemplo, eu quando fui assinar um contrato com o Tutinha, eu vou fazer essa revelação. Ele me falou uma frase que ficou na minha cabeça, do Tutinha. Eu tava renovando o contrato com Pânico, né? E a Paula tava grávida da Lolo. E eu tinha acabado... É o segundo filho. É o segundo filho. E como eu perdi meu escritório, que ia virar o quarto da Lolo, eu falei, cara, eu preciso de um apartamento com o escritório pra eu ter meu lugar de criação. Não, eu sou um cara problemático. Ficar no seu canto. Eu não sou um cara problemático. É, não, que é isso. Então eu preciso ter minhas loucuras. Eu sou um cara doido mesmo. Eu sou bem bastante. Faz nada, né, cara doido? E aí eu comprei um outro apartamento. Maior. Pra poder ter e tal, onde eu tô hoje. E aí, quando eu fui assinar o contrato, eu falei, pô, Tutinha, eu comprei um apartamento. Ele disse, você comprou um apartamento, hein? Aí eu falei, eu comprei ele. É dívida? Eu falei, é, ele. Que ótimo. Você vai trabalhar pra caralho pra mim. Mas é, ué. Um artista com dívida vai trabalhar, meu. Que ótimo o contrato que eu estou fazendo. Compra mais um. Então, tipo assim, exatamente essa teoria que você tá falando. A dívida, boa. Porque é uma dívida boa, vai. Eu tô... Não é gastar um negócio superfluo. Sim, é um bobeiro. Porque o problema não é dívida, né, cara? O problema é dívida ruim. Esse é o ponto. Por exemplo, a nossa cabeça, ela não tá preparada pra morar nos Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos, a cabeça é que dívida é bom. Aqui a cabeça é que dívida é ruim. Por quê? Onde tá o problema? Tá só...